Olá, está começando o Bom Dia Assembleia desta sexta-feira, dia 16 de novembro de 2018. Vamos agora aos destaques desta edição. Presidente da Assembleia Legislativa participa do Congresso Nacional de Reabilitação do SEIR e destaca os avanços na área do Piauí. Especialistas alertam para a falta de controle do diabetes, que pode levar, entre outros males, à cegueira. Prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata diminui mortes pela doença. E ainda, Dia da Umbanda é comemorado com a lavagem das escadarias da Igreja São Benedito. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temir Tocos Filho, do MDB, participou do Congresso Nacional de Reabilitação do SEIR, que acontece até amanhã. O parlamentar destacou os avanços na área da reabilitação no Estado. Na abertura do evento, uma exposição com órteses e próteses e estandes com cadeiras de roda e as novidades no segmento de reabilitação. A Autoboc é uma empresa mundial, reconhecidamente. Nós fornecemos próteses da linha Premium e também fornecemos para usuários com pouca acessibilidade. Nós temos a parceria com o SEIR, fornecemos nossos componentes de próteses, órteses, cadeiras de rodas motorizadas também. E damos toda a assistência a nível de conhecimento técnico também. Nós somos distribuidores de grandes marcas de cadeiras de rodas personalizadas e também motorizadas. Então, o que tem de mais moderno, trazendo nesse segmento de reabilitação para uso individual do usuário, a gente representa hoje no Brasil. O Piauí é sede do Congresso Nacional de Reabilitação, que é promovido pela Associação Reabilitar, em parceria institucional com o Centro Integrado de Reabilitação CI. O Estado do Piauí hoje, graças a Deus, tem sido referência nessa área e com esse Congresso, eu tenho certeza que nós vamos ainda nos consolidar ainda mais no que diz respeito à inclusão das pessoas com deficiência no Brasil. A Secretaria de Estado da Saúde tem participação fundamental na disponibilização de recursos em parceria com o Sistema Único de Saúde, o SUS, para a reabilitação de pacientes. O Piauí foi capaz de construir um modelo de reabilitação que é um modelo que viabiliza uma rede de reabilitação no Estado do Piauí. Nós temos que elogiar a presença do CI, da Associação Reabilitar, nós temos que elogiar a participação dos municípios que adotaram os Centros Municipais de Fisioterapia como oportunidade de reabilitação. Nós temos aqui a Secretaria de Inclusão à Pessoa com Deficiência e a Secretaria de Saúde atuando conjuntamente. Por isso eu acho que é muito importante nós termos aqui um Congresso Nacional que discute reabilitação. Durante todos os dias do evento vão ser realizadas palestras, seminários e simpósios com a participação de profissionais de diferentes áreas que atuam no segmento da reabilitação. Eles vieram conhecer também de perto a realidade e o trabalho desenvolvido aqui no Estado do Piauí, que é referência em todo o Brasil. Alguns exemplos nós temos para outros estados, o modelo de gestão da Associação Reabilitar e isso traz benefício para a população, transforma essas pessoas em pessoas portadoras de direitos, de dignidade e isso transforma a sociedade e essa transformação torna o Piauí o Estado mais humano. O presidente da Assembleia Legislativa, Piauiense, deputado estadual Temístocles Filho, fez parte da mesa de honra do Congresso e destacou a importância do trabalho desenvolvido em diferentes áreas da reabilitação. É importante esse Congresso, novas experiências que acontecem no mundo todo. O doutor Benjamin é um médico que o Brasil todo conhece e eu faço parte dessa história dele, bem sucedida. Fui operado no Estado do Piauí e posso contar a minha história. Com certeza Deus colocou as mãos no doutor Benjamin, nas suas mãos e é por isso que eu estou aqui falando. E é aqui porque ninguém faz nada sozinho. E o deputado estadual Francisco Lima, do PT, enfatizou o destaque que o Estado do Piauí ocupa atualmente nos trabalhos de reabilitação. Fazendo jus aí a essa pompa do Estado do Piauí que tem se destacado nessa área da reabilitação, no cuidado das pessoas que são portadoras de deficiência e fazendo agora o primeiro Congresso Nacional. É um espaço onde reúne pessoas dos vários estados estudiosos das mais diferentes experiências para poder aprofundar esses debates e trocar também essa experiência. O deputado estadual eleito Henrique Pires, do MDB, fala da expectativa do trabalho na Assembleia Legislativa a partir do próximo ano. O parlamentar destaca a experiência dele em gestão de saneamento básico e turismo. A gente traz para a Assembleia a experiência como gestor público que a gente foi da FUNASA, da Secretaria Nacional de Turismo, da Secretaria de Saneamento, a formação como advogado, como engenheiro, para ser um deputado estadual, mas também um deputado vereador. Eu estarei muito presente aqui em Teresina. Uma das coisas fundamentais é não apenas ter leis boas, que as leis sejam aplicadas, que tenham a sua aplicabilidade. Não adianta você ter tanta legislação e ela não estar servindo à população. Permanece o foco na área de saneamento básico? Certeza absoluta. O saneamento é a saúde básica, é onde você economiza os gastos com saúde. Quando se fala em tanta questão de corte, redução de máquina, nós temos que investir na prevenção. A comunidade europeia já diz que a proporção é de 1 para 9. Cada valor que você investe em saneamento, você chega a economizar 9 vezes nos gastos com saúde. Então é inteligente o gestor público, municipal, estadual ou nacional, que invista em saneamento. O deputado estadual, doutor Hélio Oliveira, destaca a boa posição do Piauí no ranking fiscal do país. Nós tivemos ontem aí, divulgado em toda a mídia nacional, o ranking dos estados. E mostra o Piauí destacado, estado organizado, com nota B, em condições de continuar fazendo endividamento, ou seja, contraindo empréstimo para trazer desenvolvimento e investimento para a geração de emprego. Importante também, observando todo esse drama que a gente tem na questão da saúde, Piauí também é, entre os estados do Nordeste, um dos daqueles que mais investem. Nós queremos dizer que a gente ouviu muitos comentários realmente durante o período eleitoral, mas contra esses dados concretos que nós tivemos a possibilidade de ver, hoje mesmo no Bom Dia Piauí, no Bom Dia Brasil, o Piauí foi citado três vezes, como um estado que fez o dever de casa, um estado que pagou toda a sua dívida e que não teve nenhum benefício por parte do governo federal. A seguir, especialistas alertam para a falta de controle do diabetes, que pode levar a outros males, como a cegueira. e que pode levar a outros males, como a cegueira. E aí 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 O processo de liberação de emendas impositivas dos vereadores de Teresina foi discutido durante uma reunião na Câmara Municipal. As emendas devem beneficiar áreas importantes para o desenvolvimento da capital, como saúde, educação e infraestrutura. Uma reunião na Câmara Municipal de Teresina teve o objetivo de dar fim a um impasse envolvendo o Legislativo e o Executivo Municipal. São as chamadas emendas parlamentares, que de acordo com alguns vereadores, não estão sendo liberadas. O vereador Zé Nito, do MDB, exibe até a documentação com os valores e o direcionamento das emendas dele. Mas, segundo o parlamentar, nada ainda foi liberado do ano passado. Caminha-se para um entendimento. Com certeza, com a execução das emendas impositivas, quem ganha não é o vereador, quem ganha não é o prefeito, quem ganha é a cidade, é a população. Eu, particularmente, fiz a indicação de praticamente o total das minhas emendas para calçamento, asfalto, academias populares e creches. Com certeza, mencionei aqui quatro áreas fundamentais para o bem-estar da população. A creche lida diretamente com a educação. A academia popular é a saúde. O calçamento, a saúde e o saneamento. E o asfalto, da mesma forma. Então, nós buscamos servir a população. Cada vereador tem direito por ano a 800 mil reais de emendas parlamentares. O montante do ano passado, incluindo os 29 parlamentares, ultrapassa os 20 milhões de reais. Parte das emendas do ano passado não foram todas, mas parte de algumas já foram executadas e outras não. Mas nós vamos, com certeza, encontrar um mecanismo para que todos sejam contemplados. Além dos parlamentares, participaram da reunião os secretários de Planejamento e de Governo da Prefeitura de Teresina. Na oportunidade, garantiram aos parlamentares que a intenção do Executivo é cumprir com as emendas impositivas. Estamos aqui exatamente para sentir algum desconforto que tenha da parte dos vereadores para que a gente supere essa questão das emendas participativas. A determinação do chefe do Executivo, o prefeito Firmino Filho, quer atender a todo o orçamento, inclusive com as emendas impositivas. Essas emendas parlamentares, elas são liberadas à medida do possível, né? Cada órgão executor, dentro do orçamento de cada órgão executor, das SDUs e de todos, né? E, devido à dificuldade que está passando o país, de uma maneira geral, se torna mais difícil o atendimento, né? Para você ter ideia, o valor dessas emendas, ela corresponde na faixa de 21 milhões e o valor do investimento da Prefeitura este ano, tirando educação e saúde, está na faixa de 60 milhões. Então, é um valor bem significativo em função da situação que passa hoje o país. E, graças a Deus, de qualquer forma, a Prefeitura, ela está equilibrada e ela vem resolvendo dentro das possíveis. Especialistas alertam que a falta de controle do diabetes pode causar a retinopatia, doença que afeta os pequenos vasos da retina, podendo levar à cegueira se não for tratada de forma adequada. Tudo começou com tonturas, vertigens e a visão embaçada. Foi assim que a dona Marlene descobriu que estava com retinopatia, uma doença ocular, que, no caso da professora, foi provocada pela diabetes, companheira de Marlene há 25 anos. Quando eu procurei os oftalmologistas, né? Aí, quando eu fiz os exames, aí a doutora disse, olha, você está com retinopatia, um probleminha na visão. Mas, vamos ver se a gente controla isso. Foi onde eu apliquei ainda três injeções no olho. Aí, melhora. Melhorou um pouco, a visão começa a clarear um pouquinho. Aí, é aí onde entra. Tomar bastante água e a alimentação e a diabetes. O controle da diabetes é essencial. Este especialista afirma que o aumento da glicose nos níveis sanguíneos pode mesmo causar lesões oculares. No olho, esse estado crônico de aumento da glicose dos níveis sanguíneos gera uma lesão dos vasos da retina que pode gerar ou um entupimento desses vasos, causando uma má circulação, ou um vazamento do líquido e das proteínas desse vaso, danificando a retina. Então, ela pode gerar tanto um entupimento dos vasos da retina, como um extravasamento do líquido desses vasos, gerando um inchaço da retina e, com isso, prejudicando a visão. Ainda de acordo com o especialista, a doença pode se manifestar em qualquer faixa etária, mas há alguns fatores de risco. Quanto mais cedo você adquire a diabetes, mais chances você tem de desenvolver a retinopatia diabética ao longo da vida. O outro fator de risco é quanto mais você está descontrolado, quanto mais a glicemia está elevada no seu organismo, mais chances você também tem de desenvolver a retinopatia diabética. Associado a isso também, hipercolesterolemia, o colesterol elevado, aumento da pressão, tabagismo, também contribuem para que a retinopatia diabética venha a se desenvolver. Receosa que a retinopatia retorne, Dona Marlene não descuida mais da saúde e mantém um controle rigoroso da diabetes. Você tem que estar sempre atento na alimentação, principalmente exercício, também, que é muito bom, né, a gente fazer exercícios. A senhora toma todo esse cuidado sempre? Tomo, sempre, 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 faço zumba. Vamos falar agora de um assunto bastante importante, sobre a poliomielite. Olha só, no dia 9 de dezembro, o espírito do amor, da solidariedade, da paixão pelo esporte, vão envolver Teresina na segunda edição do Correndo Contra Apólio. O evento, realizado pelo Rotary Club Teresina Cajuína, promete ser um marco para a cidade, se consolidando no calendário de atividade da capital. O grande diferencial do Correndo Contra Apólio é seu compromisso com a erradicação da poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Vamos entrevistar agora o diretor do Rotary Teresina Cajuína, Carlos Seabra, para mais informações sobre esta importante corrida, chamando a atenção, então, para este mal que foi erradicado no Brasil, mas não podemos perder o foco. Bom dia. Bom dia, Bartolomeu. Prazer estar aqui mais uma vez com você e num evento particularmente importante, emocionante, contagiante, que é essa ação de combate à erradicação apólio do mundo e com evento da maior magnitude, que é a Corrida Contra Apólio, que vai mexer com o calendário de nossa cidade aqui em Teresina. Certo. Então, já é a segunda edição. Segunda edição. Ano passado fizemos um sucesso absoluto, quase 500 participantes. E esse ano nós temos algumas novidades. Nós temos também a caminhada, que é para que nós possamos contar com mais pessoas da cidade participando desse evento que já marcou o calendário aqui no Piauí. Certo. Como é que está, então, a programação? A programação está muito boa, vai acontecer dia 9. Nove. A saída vai ser do 3 da Shopping. Sim. Certo. O participante vai comprar um kit pagando uma pequena quantia, vai ganhar uma camiseta da Corrida. Certo. Vai ganhar uma viseira, vai ganhar também um copinho d'água, tudo bem. E o mais importante é a participação. Participação. O mais importante é a emoção, a confraternização em prol dessa que é uma das coisas mais importantes do Rotary hoje, que é, sem dúvida, a erradicação total da pólio no mundo. E como diz o Bill Gates, falta pouco, mas muito pouco mesmo. Muito pouco mesmo. Que bacana. E o Rotary, então, essa campanha, inclusive, internacional aqui no Brasil, não é diferente. Terezinha também abraçou. Exato. Quer dizer, não pode realmente descuidar, né, quando o assunto é pólio. Essa campanha começou, essa ação do Rotary com vacinação, de forma mais intensa, começou em 1979, e acredite, 2,5 milhões de crianças foram imunizadas com essa ação do Rotary. Quer dizer, é uma ação de impacto, realmente, e que tende a permanecer em outras áreas também de atuação social. Até queria fazer uma pequena correção. Sim. Você me brindou, chamando de diretor do Rotary, eu sou, na verdade, presidente da comissão de programas humanitários. Nosso diretor-presidente é o médico José Formiga. Doutor José Formiga. E mandou um abraço para você, por sinal. Que tem feito um trabalho magnífico. Mas existe toda uma equipe, não é isso, Carlos Seabra? Existe toda uma equipe, então, organizador. Uma equipe boa, atuante. Nós temos nosso clube composto por muitos médicos. Sim. Doutor Formiga, Mauro Gonçalves, André, que já está bem no canal. O Paranaguá. É uma equipe boa, muito atuante e comprometida com as boas causas sociais do nosso estado e do mundo. Certo. Agora, quem quiser adquirir o kit antes da corrida, tem algum local já que está à venda? Tem, porque você pode simplesmente acessar o www.correndocontrapolio.com.br. E lá tem todas as informações e o preço é muito bom. Então, R$ 77,00 para adquirir a camiseta e participar da corrida, R$ 66,00 para a caminhada. Também temos a versão kit. Então, a criancinha também vai poder correr, 300 metros, é proporcional. Vai ser uma manhã super linda. Queria que a comunidade do Piauí fosse em massa. Vai valer a pena, com certeza. Além de ser uma grande ação, né? É um grande momento de lazer também, de aproximação da família. Descontração, reunião, interação social, senso de comunidade, que estamos precisando muito. Sim. E aquela máxima do mensana em corpo resano, que deve prevalecer. Mente sã em corpo sadio. E para uma boa causa social. É fantástico, realmente. É emocionante a corrida. Qual é o horário da concentração? Dia 9? 6h30, no Terezinha Shopping. O percurso vai até onde? Vai pegar a Raul Lopes, boa parte da Raul Lopes, vai entrar um pouquinho pela Avenida IP e retorna ao Terezinha Shopping. Ok, então. Portanto, vamos colocar aí na agenda, pessoal, dia 9 de dezembro, correndo contra a Poli. Olha aí. Aqui está a nossa camiseta. Camiseta é muito bonita. Camiseta super linda, né? Não sou um bom garoto de propaganda, não, mas... Então, felicidade a todos. Convido o pessoal de Terezinha em massa para nos prestigiar e nos ajudar a erradicar de vez a polio do mundo. Ok, então. Muito obrigado pela entrevista e pelas informações. Eu que agradeço a sua disposição. Um bom dia. A seguir, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata diminui números de mortes pela doença. Vamos lá. Agora vamos chamar ao vivo nossa repórter Samila Mello, que traz informações direto da sede da Polícia Rodoviária Federal sobre a Operação Proclamação da República. Bom dia, Samila. Olá, Bartolomeu. Muito bom dia. Bom dia também a você de casa que nos assiste. Pois é, a Operação Proclamação da República 2018 da PRF já está acontecendo. Ela começou na última quarta-feira e a polícia já tem uma parcial desse início aí de feriado, viu? Sobre esse assunto a gente vai conversar aqui com o superintendente da PRF, o Elendal Tenório. Superintendente, muito bom dia. O que que essa parcial mostrou? Bom dia, bom dia a todos. São seis acidentes já. São seis acidentes já. Nesses seis acidentes nós temos o resultante de duas mortes, provocadas em uma motocicleta no dia 14. E a maior parte dos acidentes envolve ali a BR-316. Tem um traçado mais sinuoso, onde nós temos a BR-316 corta o maior número de cidades do nosso estado. Portanto, é a BR que tem provocado o maior número de acidentes. Uma preocupação maior da Polícia Rodoviária Federal nesse trecho. Nós temos intensificado os testes de alcoolemia, já tivemos pessoas encaminhadas à Polícia Judiciária por estarem de acordo com o teste cometendo o crime de dirigir alcoolizados. A Polícia Rodoviária Federal também tem intensificado o número de imagens geradas em razão das infrações de excesso de velocidade. Nós sabemos que o controle de velocidade é fundamental em uma operação como esta, pois sabemos que em determinados traçados, sobretudo como já mencionamos no TAP-316, por cortar alguns centros urbanos, nós temos passagens de pedestres, são comuns nesses trechos a desobediência da via preferencial no caso da BR, nós temos também o atropelamento de pedestres em alguns trechos próximos à faixa de travessia e também as colisões transversais. A Polícia Rodoviária Federal está intensificando a sua presença em alguns trechos de registro de alta velocidade através dos seus radares estáticos, com o auxílio também dos radares fixos do DENIT instalados ao longo das rodovias. Temos como ponto focal a BR-230, BR-316, perdão, a 343 e a BR-222. A BR-135 também hoje é foco da nossa atenção, estamos com um trabalho especial na BR-135 para evitarmos acidentes como os que tivemos nos feriados anteriores. Temos uma grande movimentação nas BR durante esse período e esperamos que no retorno, no domingo, esse volume ainda seja um pouco mais acentuado, onde estaremos de prontidão com nossas equipes e esperamos ter uma estatística tranquila ao final dessa operação. Quais são os maiores casos desses acidentes? Nós temos, são duas, no final da tarde da operação, normalmente no domingo, próximo aos centros urbanos, nós temos atropelamentos de pedestres, ciclistas, e temos as colisões transversais. A gente vai ter também ali na autoestrada, em trechos longos de retas, nós temos aí as ultrapassagens indevidas. A ultrapassagem não é indevida apenas quando a sinalização não permite, mesmo em locais onde seja permitido pela sinalização, a ultrapassagem é feita de forma inadvertida, ou seja, sem observação, se existe um veículo seguido no sentido contrário. Eu tenho a forçada de ultrapassagem, o que provoca, às vezes, saída de pista ou colisão frontal. Quando ocorre a colisão frontal, eu tenho aí um acidente grave, normalmente resultante de mortes, dado o impacto na energia do momento do impacto. Portanto, ele deve ser evitado. A ultrapassagem deve ser feita não somente quando a sinalização permite, mesmo quando ela permitir, é importante verificar se existe espaço suficiente para que você faça sem forçar um veículo sair da pista ou então venha provocar uma colisão frontal. Nessa parcial, além dos registros de acidentes, há também registros já de multas, inclusive por alcoolemia. Isso, já temos algumas atuações por alcoolemia, a gente está completando ainda. Tivemos um pequeno problema com o nosso sistema ainda, isso é a nível nacional, a nível local estamos tentando sanar já isso, para coletarmos o mais rápido possível os dados, mas já temos algumas pessoas encaminhadas à polícia judiciária decorrente da infração de transital cruzadas. Temos muito e o volume é alto, até considerado o período e a operação, porque entendemos que a operação deveria registrar até um número menor de infrações, pois é o período em que estamos em alerta, a imprensa está notificando as ações da Polícia Rodaídeo Federal, porém o número de infrações relacionadas à velocidade também é muito grande ainda no nosso estado. Esperamos, estamos chegando ao final do ano, registramos ali no final do mês de dezembro, em virtude do Natal e Ano Novo, operações tradicionais em nosso país e em nosso estado, o Piauí é um corredor onde passam veículos que seguem da região norte ao litoral do nordeste, também seguindo a região sul, portanto o volume acentuado de veículos estará circulando pelas nossas rodovias, e a gente já começa a controlar o tráfego, controlar a conduta do nosso motorista a partir desses feriadões. Esperamos que tenhamos um comportamento diferenciado no trânsito, um pouco mais de cautela. As nossas vias, quando chegamos no domingo, temos um verdadeiro estrangulamento nas entradas de Teresina, as nossas vias, por não serem duplicadas, nós temos esse volume de veículos que causa congestionamento, há um estrangulamento do trânsito, requer paciência do nosso condutor, requer cautela por parte do nosso motorista, que em sua maioria é morador da cidade, já entende as problemáticas do trânsito na cidade, requer que ele adote as devidas cautelas para que evite o acidente. Seguindo essa operação, com total efetividade, a polícia está bem aqui parada? É, assim, estamos aqui ainda, aquilo que precisaríamos a nível de efetivo, a nível de estrutura, mas nos desdobramos dentro de estratégias próprias, atuando pontualmente, trabalhando a abordagem de forma seletiva, onde nós verificamos, dentro de uma estatística geral, e de dados de expertise que a polícia vem adotando, para que nós façamos a abordagem de forma seletiva, onde possamos alcançar diretamente o infrator, aquele verdadeiro infrator, seja infrator de uma lei de trânsito ou de um aspecto criminal, de um outro diploma legal, mas a Polícia Rodoviária Federal, em razão de não haver a possibilidade de abordarmos a todos, de verificarmos a todos, observamos todos que circulam no trânsito e abordamos de forma seletiva, pontualmente, buscando aquele que se configura como, de fato, o verdadeiro infrator. Estou só ressaltando mais uma vez, muita gente ainda vai pegar a estrada hoje, conheço algumas pessoas que ainda vão viajar, vão para o interior, muitas vão voltar nesse domingo, no fim do feriado, então fica mais uma vez esse alerta, paciência, é tudo importante a chegar com segurança. É fundamental, nós temos esse apetido agora, durante esse feriado, uma estatística interessante a nível de Brasil, o brasileiro fica em média, nas grandes cidades, em torno de duas horas e meia no trânsito. Isso traz estresse, isso traz uma mudança comportamental, e esse comportamento no seu dia a dia, durante a semana, é levado para o autoestrado, que tem características peculiares, diferenciadas de um centro urbano, mas a desobediência, a falta da paciência em tentar ultrapassar pelo acostamento, ultrapassar em locais onde não é permitido, acreditando que seja possível, que após a curva não venha o outro veículo, tentando adivinhar o que acontece do outro lado, isso é o que tem que provocar os acidentes. Requer cautela, requer planejamento, sobretudo planejamento. Se você planejar adequadamente a sua viagem, você não vai precisar ter pressa, e é possível fazer uma viagem tranquila e segura. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Portanto, essa foi a parcial da Operação Proclamação da República da PRF. Bartolomeu, voltamos com você no estúdio. Obrigado, Samila, pelas informações. Obrigado também ao inspetor, o Elendal Tenório, pelas informações direto da sede da Polícia Rodoviária Federal. O mês de novembro é o escolhido para a campanha de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Chamado de novembro azul, ele é fundamental para alertar os homens sobre a doença e diminuir os números de mortes causados por este tipo de câncer. Um cuidado que pode ser decisivo para afastar o câncer. Essa tem sido a luta de profissionais da saúde neste mês, na campanha novembro azul. O foco é o combate ao segundo câncer mais frequente entre os homens no Brasil, o câncer de próstata. De acordo com esse especialista, por ano, o Ministério da Saúde registra cerca de 68 mil casos da doença no país. Para combater este mal, o recomendado, segundo ele, é estar de olho nos sintomas e prevenir o quanto antes. Em torno de 70% dos casos, 75%, a doença se manifesta em uma fase muito inicial, sem sintomas. Então, você não vai saber que tem câncer de próstata, a não ser que faça uma investigação de rastreamento. Do total de pacientes com a doença, quase 20 mil acabam falecendo todos os anos, o que poderia ser evitado com a descoberta precoce da doença. É aí onde entra o papel dos exames. Não só o toque, mas também os de imagem, como explica este radiologista. Normalmente, o exame inicial é o ultrassom. O efeito do ultrassom da próstata, quando bem realizado, ele pode auxiliar no diagnóstico precoce, bem como a ressonância magnética da próstata. Ele é um exame mais avançado, mas que cada vez mais está chegando nos centros de diagnóstico, o pedido de ressonância, porque ele diagnostica mais precocemente o achado do câncer, bem como avalia a extensão do câncer para tecidos vizinhos. Médicos e especialistas ressaltam que quanto mais cedo a doença é descoberta, melhor as chances de cura. No entanto, segundo eles, a visita ao urologista ainda é um tabu. Essa psicóloga explica que, em nome da boa saúde, os homens precisam vencer o medo e a vergonha. Realmente é uma mistura, tanto da questão do preconceito quanto da questão da vergonha. Então, assim, é um movimento muito cultural ainda que a gente vem percebendo essa descaracterização. E aí fica aquela brincadeira, ai, ai, tu já foi lá e tudo. Mas, assim, é realmente importante que as pessoas tenham consciência da importância do exame, da importância de buscar esse cuidado com a saúde, da mesma forma que as mulheres também buscam. A gente saiu agora dessa campanha do Outubro Rosa. Então, que também ainda é um movimento que a gente tem buscado o crescimento, mas que os homens também busquem. Ok, pessoal, vamos aproveitar, então, o final do ano para fazer aquele check-up. Vale a pena, hein? Olha, quem vai aproveitar o feriado prolongado para viajar, ou quem aproveitou, quem vai aproveitar ainda também e pegar a estrada, ficar atento ao funcionamento de faróis, freios e pneus dos veículos para garantir a segurança dos passageiros durante a viagem. Feriado chegando e as pessoas aproveitam para viajar. Mas é preciso cautela e prudência antes de pegar a estrada. Este empresário dá algumas dicas. São diversos itens que têm que ser verificados antes de uma viagem. A questão das lâmpadas, tem que estar todos em perfeito estado de conservação e funcionando. A questão dos freios, os freios têm que estar revisados, têm que ser retirados a roda para verificar as condições das pastilhas, dos discos. E um item muito importante é os pneus. Os pneus têm que estar em condições de uso. E para que o carro rode bem alinhado, esses pneus têm que estar com borrachas até naquele indicador de desgaste, que é o TWI. É 1.6 milímetro de borracha, é aceitável. Um desgaste maior do que isso, ele já vai gerar problemas em frenagem, curvas e a aquaplanagem. Se passar por uma chuva, o carro vai sair de traseira, então gera um risco muito grande. Ao pegar a estrada, muitos condutores não respeitam os limites de velocidade e os acidentes acontecem com frequência. Outro equipamento fundamental e que pode ajudar a salvar vidas é o uso do cinto de segurança. É um item muito importante e tem que estar revisado também o cinto de segurança. Ele tem que estar em perfeito estado de funcionamento e a não utilização de um cinto de segurança pode gerar um prejuízo incalculável, na verdade, para uma família. A assistente social, Alcidiana Carvalho, vai pegar a estrada durante este feriado. Eu acho que antes de qualquer coisa, você ter ciência da condição em que está o seu carro. Independente de ser um carro zero como o meu, novo, mas ele tem que estar com as revisões sempre em dias pela concessionária. E você vê os itens de segurança, mesmo com a certificação da minha concessionária, eu fiz questão de vir aqui para ver os itens de segurança, ver as luzes, ver os pneus, ver a calibragem, o óleo, a bateria. Ou seja, tudo aquilo que vai me dar segurança para que eu faça uma viagem segura e retorne em paz. Olha aí, o pessoal que vai viajar agora durante as férias de dezembro, ficar atento aí ao estado do veículo. É sempre legal fazer aquela revisão. E no próximo bloco, a Ação Social Arquidiocesana apresenta resultado do curso de fotografia para surdos. E no próximo bloco, a Ação Social Arquidiocesana Ação Social Arquidiocesana Muitas mulheres ficam na dúvida na hora de escolher maquiagem por conta da grande variedade do produto. Mas na hora de comprar, é importante observar a qualidade e certificação, pois podem conter substâncias prejudiciais à pele. Rímel, batom, blush e uma infinidade de cosméticos, principalmente para maquiagem, estão a cada dia inovando em cores, texturas e funcionalidades. Mas à medida em que contribuem para destacar a beleza, esses produtos também podem representar um perigo para a pele. Foi o que aconteceu com a Larissa. Antes de ser maquiadora, ela usava todo tipo de produto, alguns sem procedência. Não demorou para surgir os problemas. Antes eu não tinha cuidado nenhum com a minha pele. Eu usava os produtos de ordem aleatória, de qualquer jeito. Eu não protegia a minha pele ao sair de casa, principalmente durante o dia. Então, quando eu me tornei maquiadora, aí eu aprendi passo a passo e como cuidar da minha pele. Assim como em Larissa, muita gente sofre com os efeitos negativos do uso de alguns desses produtos. É o que destaca essa dermatologista. De acordo com ela, nem sempre uma maquiagem barata quer dizer que o produto é nocivo. O que interessa mesmo é o que está no rótulo. Não é só porque é baratinha que é ruim. Em geral, quando você vai produzir um cosmético, essas bases não são caras. Então, não é necessariamente um produto caro que é bom. Mas é importante a gente ter em mente que existem algumas consequências no caso de você fazer o consumo de algum produto que tem um contaminante. A maioria deles, acne cosmética, que é realmente ter aquelas bolinhas igual a acne mesmo da juventude. Além disso, pode ter sintomas sistêmicos, tipo tontura, cefaleia, dermatite irritativa, que é a pele ficar vermelha, coçando, descamando. Você pode ter alergia, que é uma coisa mais sistêmica também, àquele determinado produto. No momento da compra, o que você pode fazer para tentar melhorar isso? Dá uma olhadinha no rótulo. Existem alguns componentes que fazem mal de cara. Você pode ver metais pesados, tipo chumbo, por exemplo. Você pode olhar a data de validade. Produtos que têm data de validade muito longa, ao contrário do que a gente imagina. Quando a data de validade é muito longa, quer dizer que eles têm muitos conservantes naquela base, naquele pó, naquele blush. E os conservantes é que causam bastante esse tipo de problema. Uma vez que a pele já está prejudicada, a dermatologista alerta para os cuidados, que segundo ela, devem começar de imediato. No caso, já instalado o problema, a primeira coisa é parar de usar, afastar a causa do problema. Se você não tem certeza, ah, não sei se foi a maquiagem, se foi um outro produto que eu usei, alguma coisa que eu tomei, de qualquer forma afasta, para de usar aquela maquiagem. E tem que procurar um dermatologista, porque dependendo do caso, a gente precisa de uma solução para que você não fique com manchas o resto da vida. Por exemplo, se você tiver uma acne cosmética e aí, caso você venha manipular ou demora algum tempo, você se expõe ao sol, o que é que a gente se expõe ao sol o tempo inteiro, isso pode ficar manchas e essas manchas darem um pouco mais de trabalho para sair. Então, sempre procurar um dermatologista para fazer o tratamento. Larissa sofreu, literalmente, na pele, os efeitos da falta de cuidado com o uso desses produtos. Hoje, como maquiadora, ela já sabe bem como evitar o problema. Como eu não protegia e passei muito tempo sem proteger a minha pele, então aumentou as sarnas, porque hoje eu tenho uma quantidade maior de sarnas, algumas manchinhas, por conta do sol. Então, hoje eu já tenho esse cuidado, eu já protejo mais, eu passo um protetor solar. Inclusive, eu utilizo o protetor solar com cor, né, para dar aquele efeito de base. Então, fica melhor. Então, quando eu saio durante o dia, fica parecendo que eu estou maquiada, mas, na verdade, é um protetor solar com cor. E tem os fatores, né, os de proteção, para a pele mais clara, para a pele média e para a pele mais escura. Eu, como eu sou clarinha, uso o fator 70, que é o que protege mais para mim, é o mais adequado. A Ação Social Arquidiocesana apresentou os resultados dos trabalhos realizados no curso de Fotografia para Surdos. O objetivo foi qualificar pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Foi realizada no Centro Pastoral Paulo VI a exposição do primeiro curso de Fotografia para Surdos. Para o coordenador do serviço Levanta-te, vem para o meio da Ação Social Arquidiocesana, o momento é de oportunizar e incluir os trabalhos realizados pelos alunos. Hoje, esse curso encerra, não é, com a apresentação dos resultados do trabalho que eles realizaram durante esse curso. Esse curso teve início no dia 8 de outubro e termina hoje com a apresentação das fotografias, da sensibilidade, do que eles captaram. Então, eles estão mostrando aqui o resultado, mostrando para todos nós que eles são competentes e que eles são capazes também de desenvolverem essa belíssima profissão que é a de fotografia. A exposição fotográfica também contou com a presença do presidente do Sindicato dos Fotógrafos do Piauí. A sociedade precisa conhecer a habilidade dessas pessoas e é uma forma de fazer inclusão na sociedade. E elas tendo acesso à fotografia é mais um leque, porque a fotografia abriu um espaço para que as pessoas, elas sejam democráticas e levem para todas as pessoas a importância da inclusão através da fotografia. O curso é uma oportunidade de cada aluno mostrar seu talento através da arte. Todas as pessoas, elas têm uma habilidade e elas têm que mostrar para a sociedade que elas são positivas. Elas podem ser eficientes na sociedade. Alisson Soares é deficiente auditivo. Ele participou das aulas. Com a ajuda de um intérprete, ele destacou a importância do curso. Isso é uma importância, esse curso de fotografia aqui na ASA, né? E nessa exposição, explicar porque o estudo é capaz sim de estar aprendendo, de estar fazendo para ficar bem claro e a gente agradece muito ao professor por ter nos ensinado. Olá, bom dia para você que acompanha aí o Bom Dia Assembleia desde cedinho com Bartolomeu Almeida. E eu estou chegando aqui para trazer dicas para você se divertir em Teresina. Nesta sexta-feira, quem se apresenta aqui na capital do Teresina Hall é Zé Ramalho. O artista traz no repertório sucessos que marcaram os seus mais de 40 anos de carreira. A abertura local fica a cargo de dois artistas maravilhosos que é Dandinha e Vavá Ribeiro. Então, nossas dicas aí para a sexta-feira. Nesta sexta-feira também, olha só, o músico Exaú Barros se apresenta no Tinindo e Trincando junto com o Marco Antônio. E os dois vão fazer aquele set de pedidos que normalmente o público faz, né? E gosta de curtir na noite. A cantora Marina Rod, de Pedro II, também estará em Teresina e é a atração de sábado lá no Tinindo e Trincando. E promete, de fato, agitar a noite. E hoje é a estreia do musical Isso ou Aquilo, ou Isso com Aquilo, perdão, com Bia Magalhães. E vai contar a história de amigos que fazem da mesma companhia de teatro, né? Estão numa mesma companhia de teatro e vão apresentar um programa de televisão com números musicais. Deve ser extremamente divertido e será no Palácio da Música às 19h e amanhã tem de novo, hein? E neste sábado, todos os caminhos levam ao Muleração. O festival vai acontecer na Praça Francisco da Chaga Júnior, com bandas como Bia e os Becks, Alma Roots, Fronteiras Blues V-Road e algumas atrações também de outros estados. E vai começar bem cedinho, porque a partir das 16h30, DJ Dó, já vai abrir os trabalhos. Então, está aí a dica. E lembrando que a Praça Francisco da Chaga Júnior fica ali embaixo da Ponte JK, que é a ponte da Avenida Frei Serafim. E logo mais, a gente tem aquele encontro de 11h da sexta-feira aqui na TV Assembleia, que é o nosso programa Pauta Cultural, com muita música, cultura, arte. Então, informação nesse sentido para você. A gente se vê logo mais, às 11h, ao vivo. Até lá! A seguir, dia da Umbanda, é comemorado com a lavagem das escadarias da Igreja São Benedito. A seguir, dia da Umbanda, é comemorado com a lavagem das escadarias da Igreja São Benedito. Agora vamos de futebol. O River se prepara agora, visando o desafio da quarta rodada da Copa Nordeste Sub-20. A equipe tricolor terá novamente o Ceará como adversário. A partida será no próximo sábado, em Fortaleza. Pela terceira rodada, as duas equipes ficaram no empate de 1x1, no estádio Albertão. Duas vitórias, um empate, é a campanha do River na Copa do Nordeste Sub-20. O último confronto contra o Ceará em Teresina deixa a responsabilidade de um resultado positivo no jogo de volta. O meio atacante Ítalo Mineiro está consciente desta responsabilidade. A gente sabe que a equipe do Ceará é uma equipe muito boa, qualificada, estamos técnica como defensiva. Então a gente tem que focar, trabalhar essa semana para que a gente possa obter o placar lá. O melhor resultado possível é a gente vir com essa vitória de lá, que é muito importante para nós. As jogadas são diferenciadas, mas com um único objetivo que é o gol. O atacante Juninho vem se destacando, fazendo gols importantes e avalia sua atuação contra o jogo de volta, contra o vovozão lá no Ceará. Esse jogo não foi o que a gente esperava, que a gente desperdiçou um pênalti aí. Um jogo que a gente no primeiro tempo tomou de conta, no segundo tempo a gente deixou cair um pouco. Mas aí a gente tem que trabalhar firme para no próximo jogo lá na casa deles fazer o nosso papel. O jogo está marcado para o próximo sábado no estádio Franzé Gomes, no CT Vovozão, em Itaitiva. O técnico Maradona treina o time e está confiante em uma revirada e uma vitória com essa garotada. O jogo é dificílimo, assim como o que houve aqui em Teresina. Nós sabíamos disso, eu passei tudo isso para os meus atletas, mas nós fizemos um bom jogo. Tivemos a infelicidade de perder o Caio por 15 minutos e aí onde o Ceará aproveitou com um jogador a mais para chegar ao empate. Esse jogo de sábado, sem dúvida nenhuma, é importante para nós somar pontos, porque aí nós vamos para as duas últimas partidas para definir a situação. Boa sorte aí para a garotada do galo. O dia da Umbanda Sagrada do Brasil foi comemorado ontem em Teresina com a lavagem das escadarias da Igreja São Benedito. A atividade simboliza a limpeza contra a intolerância religiosa e várias outras discriminações que o povo negro e de religião de matriz africana sofrem. Vestidos de branco, centenas de fiéis representantes da Umbanda participaram das comemorações do Dia Nacional da Umbanda, a começar por um ritual típico das comemorações, a lavagem das escadarias da Igreja São Benedito. O ritual tem uma simbologia cheia de significado para os fiéis. A limpeza contra a intolerância religiosa e todos os tipos de discriminação, em especial para os povos de matriz africana. O maior lema da nossa religião é isso, é um projeto de vida. Então, a gente iniciou pela lavagem, jogamos água de cheiro para perfumar nossa cidade, para trazer boas energias, um governo melhor. Após a lavagem da escadaria, os participantes caminharam até o centro de artesanato, onde seguiram a programação festiva em alusão ao Dia da Umbanda, que incluiu exposições das divindades e outras apresentações. Para eles, o momento de celebração e reafirmação das raízes. Para a gente, é muito importante a gente sair das nossas casas de santo, é muito importante a gente ir para a frente da igreja. O primeiro é lembrar que a Umbanda é sincretizada com a religião católica. Foi um sincretismo opressor. A gente foi obrigado a sincretizar a nossa religião, mas a gente sincretizou. Então, é marcar esse território, é marcar esse lugar, dizer, olha, a Umbanda também é sincretizada. É sair das nossas casas, é vir ocupar um espaço como esse aqui, para que as pessoas vejam que a Umbanda existe, que a gente não tem mais, que ficar só recolhido. Não tem que ter vergonha das nossas vestes e das nossas práticas. Aberto o 15º Salão de Arte Santeira do Piauí. O evento, que está sendo realizado na Praça de Alimentação do Shopping Rio Puti, tem como objetivo promover o reconhecimento dos artesãos piauienses. Divino Espírito Santo, Anjos, São Francisco, retratado em inúmeras versões, dentre outras manifestações artísticas e religiosas, estão expostas em mais um Salão de Arte Santeira. Desta vez, o evento está acontecendo na Praça de Alimentação do Shopping Rio Puti. Uma iniciativa que, de acordo com o superintendente do artesanato no Piauí, vem para aproximar a arte do público em geral. A intenção da superintendência do artesanato piauiense é trazer, aproximar o público piauiense e terezinense da nossa arte, da noqueade mais nobre da arte do artesanato piauiense, que é a Arte Santeira. Cerca de 30 peças de 23 artistas piauienses compõem a exposição. Um dos artistas é Mestre Dico, que tem em sua experiência 45 anos de dedicação à Arte Santeira. Ele mostra com orgulho uma de suas mais novas criações, A Virgem Maria, à espera do Menino Jesus, cercada por anjos e com a proteção do Espírito Santo. Já teve outros salões também, anterior a este, que teve premiações. Esse ano não está tendo premiação, mas é com toda satisfação de estar mostrando o trabalho da gente aqui, para que as pessoas vejam a nossa arte, que sintam a nossa arte, a nossa arte santeira. O Salão de Arte Santeira também abre espaço para novos artistas, como para o artesão Raul Wilson, mais conhecido como Raul. Com apenas três anos de trabalho na Arte Santeira, o artista surpreende com a beleza de suas peças, que tem como matéria-prima o ferro e a madeira. Eu tenho apenas três anos que trabalho com artesanato na Arte Santeira e eu estou gostando porque a gente tem que mostrar o artesanato piauiense, que é muito bom, as pessoas valorizam o trabalho, a pessoa da gente mesmo e para mim é uma satisfação, é uma honra poder participar dessa feira aqui, dessa exposição. O 15º Salão de Arte Santeira do Piauí segue até o dia 24 de novembro, uma boa oportunidade para conhecer e admirar o trabalho dos artistas locais. Então venham ver aqui que você vai ver coisas novas, coisas diferentes. O Bom Dia fica por aqui. Um feliz final de semana. Até a segunda.